Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha invasão na tela infelizmente pela minha tristeza não sofremos invasão não tive vingança né é nos últimos dias aí a gente tá tendo bastante vazão dupla né a gente tá tendo bastante vingança e hoje não teve eu entrei na base não teve velho que sacanagem a sorte tava dependendo ali só de um de um de um vendedor aparecer né e ele apareceu no rádio ou maravilha eu fui lá Deus treino para ele e completamos missão demos de cara com a paredona fica aí nessa paredona ó aqui ó leve um leve um um né parede leve um e fala que tem moto Fala que tem moto Fala que tem moto somente minha motoca minha motoca é da China velho vamos colocar ela ali na frente ali ó ó eita ó põe aqui ó agora que eu vi que esse negócio aqui em cima é o cano de descarga dela ó eu não tinha pensado atenção isso não achei que era só enfeite ó saindo a fumacinha não achei que era só enfeite ali ó doideira doideira peraí por enquanto esse C4 aqui eu vou quebrar aqui mas provavelmente essa parede level 3 deve subir toda e deve fechar um lado da base né mas vamos ver aqui ó é foi o que eu presumir né temos dois baús aqui então galera a gente tem parte aqui em cima e aqui embaixo né não sei não onde que eu abro aqui ó provavelmente ele como tem esse tipo de base como ela tem muito parede provavelmente deve ter parede level 3 dividindo aqui só como ali em cima é maior parte vamos explodir aqui aí vamos ver se essa parte de cima vai abrir vamos ver ó e funcionou do jeito que eu falei a parte de cima abriu né aí não toda sacanagem sacanagem então abrir esse baú já abriu um baú ali ó olha esse carro bônica de volta ele pôr durante ele de dentro dentado 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 ó vamos vamos bom vamos 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 beleza beleza ó e mais ali quem mais alguém vem mais aí mais não já acabou né ficou bateu dois grandão achei que faltava um ainda ó galera bastante por bastante álcool para isso é muito bom né eu tenho uma coisa que é talvez uma falha minha no last day, é esquecer de fazer álcool, aí dependendo do farm que eu faço, eu levo frutinha para a base e dependendo do farm não então eu levo frutinha, vou lá coloco álcool para fazer, pego uma que eu já tenho guardada e ponho álcool para fazer até que nos últimos dias nos últimos tempos eu estou lembrando de fazer álcool mas antigamente eu não lembrava de fazer álcool, aí eu pegava ali para fazer atadura, para fazer que os primeiros socorros, eu lembrava que tinha álcool eu tinha bastante álcool, tinha, mas se eu não continuasse fazendo, eles iam acabar então eu esquecia, e hoje eu ainda acho meio chatinho, não sei porque, porque é só pegar frutinha e jogar nela na bancada, então quando eu vejo uns álcool assim, eu acabo levando, então se não vier nada melhor, eu levo aqueles álcool ali também por mais que eles sejam fáceis de fazer ó, vamos ver o que tem aqui vamos quebrar vamos quebrar ó roupa militar, não totalmente nova mas quase, né e ferro e os outros ali a gente vai segurar tá, vamos ver aqui vamos ver, vamos ver ó, ferro placa de ferro alumínio machadinha de ferro fita azul vamos pegar prego aqui, ó bastante ferro deste lado, né e vamos aí, vamos aí uns baús para a gente abrir ó, esse aqui veio da hora, hein aquele ali veio da hora, galera já viu o nosso querido carvão ali, ó vamos, vamos, vamos vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, ó o trio ali parada dura ó, rasgou minha roupa ó, rasgou minha roupa já matou aqui, ó já vamos colocar vamos colocar vamos colocar vamos colocar ó vamos quebrar vamos quebrar beleza, ó muita madeira muita madeira isso aqui é muito bom porque eu uso bastante madeira ó, carvão com certeza vai tá bilhete vermelho com certeza vai provavelmente os outros ali também vão né só continuar quebrando aqui, ó deixa eu ver aqui foi tudo falta esse do canto aqui, ó falta esse do canto ó ó mais uma roupa muito louca muito louca aqui né provavelmente eu não vou levar e vamos quebrar os foros será que os foros tem coisa boa? é não que tenha não que tenha então galerinha eu não vou explodir mais aqui tá vamos ficar com esses itens aqui que já vai dar bastante coisa então eu vou pôr esse ferro esse carvão tá bilhete vermelho e esse carvão sensacional sensacional vamos colocar você aqui e você aqui e vamos lá galera pegar tem um último baú ali que eu vou abrir também né mas por enquanto vamos ver esses aqui ó que já estão abertos aqui nada tá aqui ó não quero esses pedaços de roupa gasto aqui eu não quero pedra talvez eu leve isso daqui igual eu falei né queria levar esses aqui então até então eu vou pegar né mas na verdade deixa eu ver aqui ó agora eu tô na dúvida aqui ó eu vou deixar esse facão tá coloca essa machadinha aqui né o vou deixar o couro nessa nessa conta eu tô com bastante couro então eu tô com muito couro mesmo mas é sempre bom levar que a gente sempre tá craftando algumas armas aí que precisa de couro né então aqui ó eu pegaria os álcool ó pega esse couro aqui ó só fala que a gente peguei tudo que tem de bom aqui nesse baú aqui ó aqui eu não quero nada só com isso aqui aqui né eu não vou levar aqui galera aqui que o negócio fica complicado tá eu vou preferir levar bilhetes do que esse álcool né como eu falo na verdade eu vou deixar os álcool né teve uma época que eu tava ruim de álcool mas agora eu tô de boa né e eu queria essas madeiras ó eu uso muito madeira então deixa eu ver aqui vai ser assim vai ser assim tá vou levar sim eu queria levar as madeiras tudo mas não tem como não tem como então galera a invasãozinha aí ó que rendeu bastante coisa boa né a gente tem aqui duas uma duas né porque talvez aqui ainda tenha parede né mas tem essa parte aqui ó e tem essa parte aqui também que a gente não abriu né provavelmente pode ser que tem coisa boa mas infelizmente não deu pra abrir comente aí se você já invadiu essa base se uma dessas áreas tem coisas melhores tá eu gostei dos itens aqui levei coisas que eu preciso coisas que eu uso né muito bom mesmo tá muito obrigado eu sou o Balto te vejo no próximo peraí eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto isso mesmo é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser caraca então peraí que eu vou fazer isso aqui agora sai fora sai fora sai fora se você não sabe galera qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso e se você convidar os amigos você ganha uma grana top então vou deixar download na descrição desse vídeo galera que você vai lá baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo daí você começa se divertir assistindo o vídeo mas corre galera convida os amigos a mãe cachorro tio periquito zumbi dinossauro não peraí apesar que sou dinossauro pode até usar os anos de celular a gente não sabe os zumbis no jogo estão e é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o pix e usar onde quiser pagar conta pagar luz pagar comida ou comprar coisas nos jogos estão baixo na descrição